Utopia Utopia, este foi o primeiro nome da banda, mas nem eles esperavam que tão depressa e de forma tão avassaladora os sonhos se realizassem. Durante seis longos anos, os futuros mamonas viviam tocando as músicas de outras bandas, ensaiando em garagens e se apresentando em bailes na cidade de Guarulhos, na grande São Paulo. O vocalista Dinho entrou na banda por acaso, quando durante um show subiu no palco para interpretar uma música do Guns N' Roses, que ninguém sabia cantar. Para surpresa de todo mundo, Dinho também não sabia, mas arrancou risos da plateia, inventando a letra inteira da música. Depois foi integrado ao conjunto e o humor começou a ser marca registrada do grupo. Vocês acordam bem humorados? O tempo todo a gente tá bem humorado. Tinha esse microfone daqui, pelo amor de Deus? Que saco, que saco! O grupo mudou de nome. A história dos mamonas começou nesta danceteria no centro de Guarulhos. Foi na lua nua que o grupo se apresentou pela primeira vez com um novo nome, que saiu errado na faixa de divulgação estendida na frente da danceteria. A primeira vez ficou mamonas selvagens. Ficou errada a faixa, né? Foi também na lua nua que os executivos da gravadora Emaio Odeon, que tinham recebido uma fita cassete da banda, assistiram pela primeira vez ao vivo os mamonas. Impressionados com a performance da banda, os executivos da gravadora deixaram a pequena danceteria. E em busca de um pouco mais de tranquilidade, vieram até este café que funciona embaixo da danceteria. Sentados naquela mesa, os mamonas assassinas acertaram o primeiro contrato da vida deles. O produtor musical Arnaldo Sacomani foi quem mandou a fita demo para a gravadora e participou do encontro no café que produziria o maior fenômeno da indústria de discos no Brasil. E aqui ficou acertado que dois dos garotos da banda iriam largar o emprego para já começar a trabalhar. Foi negociado um adiantamento mínimo para eles aqui. E estava até te falando que no momento antes de ser fechado o negócio, o Dinho me chamou naquele canto ali na porta. Falou, Arnaldo, é isso aí mesmo, vamos nessa, vamos em frente desse trabalho, você acha que essa é a melhor opção? Então eu ainda falei, olha, é a gravadora que se interessou e você está em ótimas mãos, tudo vai dar certo. Com o jeito de garotões desencanados e com muito besterol, os cinco meninos arrebentaram. Em poucos meses, os mamonas estouraram em todo o país, com os hits Sabão Cracá, Pelados em Santos, Robocop Gay e Vira Vira. Música Letras engraçadas recheadas de palavrões, os mamonas assassinas atingiram um público que reunia muitas crianças e adolescentes. No ano passado o grupo esteve na TV Bandeirante, sempre com seu jeito debochado. Um caso, um caso, um caso de polícia, um atropelamento e fuga, um atropelamento e fuga, o cãozinho estava ali, brincando, o cãozinho alegre, um cãozinho, um cãozinho feliz, um cãozinho de madame, quando de repente um carro em alta velocidade atropela o cãozinho. Música Na hora, os primeiros socorros com a comandante Júlia, comandante Júlia, vai lá e socorre o cãozinho, eles tentam salvar o cãozinho, o cãozinho, o cãozinho ainda estava vivo, o cãozinho estava vivo ainda, ele não conseguia salvar o cãozinho. Irreverentes, eles tiravam sarro de tudo, comandados pelo vocalista Dinho, o grupo formado por Bento Inoto na guitarra, Júlio Razec no teclado e os irmãos Samuel no baixo e Sérgio Reoli na bateria, causou muita polêmica. Mês passado, o diretor musical da Rádio Brás, Antônio Luiz Prachedes, proibiu as emissoras da empresa de tocarem as músicas dos Mamonas, alegando que palavrões não iam contribuir para melhorar a qualidade da programação. Nada disso diminuía a capacidade da banda de vender discos. O que preocupava os empresários era o desgaste do grupo. No início do ano, eles resolveram limitar as aparições no rádio e na televisão, tudo para evitar que o Mamonas fosse mais um grupo de um só disco. O resultado da estreia tinha ultrapassado todas as expectativas. Dois milhões de discos vendidos, uma média de seis shows por semana, uma turnê pelo Brasil inteiro que terminou com um show de sábado em Brasília. Os Mamonas estavam voltando a Guarulhos, só faltava uma viagem a Portugal antes das férias. Com um acidente na Serra da Cantareira, terminou de forma tão surpreendente como começou a carreira dos Mamonas. Hoje, na dançateria de Guarulhos, onde tudo teve início, meninos e meninas, fãs da banda, passaram o dia pulando, dançando e cantando os sucessos dos Mamonas assassinos. Uma maneira de, mesmo num momento triste, guardar na memória o que de mais marcante existia no grupo, a alegria. Uma homenagem diferente para o que de mais diferente apareceu no cenário musical dos últimos anos no Brasil. E você me deixa doidinho!